Sabem, eu fiquei estarecido quando soube, na audiência que me referia a respeito do vazamento do campo do Frade, que havia apenas 18 fiscais da Agência Nacional do Petróleo para supervisionar a operação de todos os postos que estão instalados ao longo do litoral brasileiro. 18. Por quê? Problemas orçamentários. Seria preciso mais 100, pelo menos, segundo o próprio representante da agência. Não tem. Por quê? Porque a agência está com os recursos apertados, com o cinto apertado, não há dinheiro. Por que não há dinheiro? Há de se perguntar. Essas agências recebem uma taxa dos usuários, das empresas, taxas de acompanhamento para custear a fiscalização. das suas atividades. Taxa para custear a ação fiscalizatória a que elas se destinam. Acontece que esses recursos são contingenciados, são cortados pelo governo, liberados apenas no finalzinho do ano, quando são liberados. E o volume de recursos é uma coisa extraordinária. Eu me referi à Agência Nacional do Petróleo, que tem uma dotação, que tinha uma dotação orçamentária autorizada para 2011, de 5 bilhões de reais, dos quais apenas 350 milhões foram efetivamente empenhados. E essa é a realidade de todas as agências reguladoras. Para o conjunto das 11 agências reguladoras que nós temos no Brasil, foram autorizados, no orçamento de 2011, 8 bilhões e 500 milhões de reais. Mas apenas 2 bilhões e 500 foram efetivamente realizados. E realizados no finalzinho do ano, entre novembro e dezembro, quando não dá mais para gastar. Ou quando se gasta depressa, ou quando se gasta sem critério, gasta-se mal. O que acontece com o restante é guardado no Tesouro para fazer superávit primário. De duas uma, Sr. Presidente. Ou o governo estabeleceu, e o Congresso, ao votar o orçamento, estabeleceu um orçamento exagerado, onerando os consumidores e as empresas com taxas exorbitantes, além daquilo que seria necessário para o desempenho das funções da agência. Ou então, o governo está segurando um dinheiro que deveria ser aplicado na fiscalização e que tem a sua função desviada para engordar o caixa do Tesouro Nacional com a finalidade de pagar o serviço da dívida interna. Ouço novamente o senador Requião. Senadora Luiz, não é só esse o problema, né? O problema da qualidade é o problema mais sério. No caso da NTT, por exemplo, durante os nossos debates e quando tivemos acesso às informações do Tribunal de Contas, nós verificamos que a fiscalização sobre a LL, que é quase a monopolística do sistema de ferroviário brasileiro, não estava sendo feita por proibição da agência, do chefe da agência, do Bernardo Figueiredo. Os fiscais, a eles era sonegado até o bloco de multas, eles estavam proibidos de multar. Agora, saio desse aspecto para ir para o aspecto do voto aberto que nós discutimos aqui no Senado, que é uma questão de procedimento também. Me assusta um pouco o voto aberto. E eu vou ao exemplo do Bernardo Figueiredo. Quando nós mostramos ao Senado da República todos os desmandos da NTT, nós verificamos que se formava uma opinião forte contra a recondução do personagem. Mas na hora que fomos votar, eu fiz uma proposta. A proposta era de adiar a votação para dar ao Executivo, à Presidente Dilma, a oportunidade de substituí-lo, uma vez que as evidências eram flagrantes. Foi para a votação. Requerimento é votação aberta. E nós perdemos no plenário de 36 a 30. 30 votos contra a prorrogação e 36... 30 votos a favor da prorrogação e 36 votos contra a prorrogação. E daí foi a votação. A mídia, no dia seguinte, diz que era uma revolta das bases fisiológicas do Senado, do PMDB, sempre o PMDB, contra a Presidenta Dilma, porque não havia liberado emendas e tudo mais. Não foi nada disso. Porque nós só derrubamos o senhor Bernardo Figueiredo com apoio de parlamentares no voto fechado e secreto do PT, do PCdoB, dos partidos mais ligados ao próprio governo. Então, me assusta um pouco o voto aberto. O voto aberto, quando o governo pode tudo, quando o governo tem na mão essas malditas emendas, liberação de nomeações, é uma coisa muito arriscada. Porque se tivéssemos votado o voto aberto na eleição do Bernardo Figueiredo, uma vez que a Presidenta equivocadamente fazia tanta questão do seu nome, ele teria passado. E ele foi saneado, houve uma sepsia da indicação, exatamente porque o voto fechado possibilitou isso. Então, agora discutimos e vamos pôr em votação, o Presidente Sarney já colocou em pauta da próxima semana, a questão do voto aberto em todas as votações. Como é que um voto aberto pode rejeitar um indicado ao Supremo Tribunal Federal, quando os parlamentares que estão votando no Senado podem amanhã ou depois ser julgados? Então, estaria impedido em relação, esse escolhido, em relação a todos os parlamentares que votaram contra ele ou não? É uma faca, como diria o senador Luiz Henrique, de dois legumes. Em determinadas circunstâncias, o voto aberto provoca uma limpeza, uma autenticidade do voto. Em outras circunstâncias, ele pode ser influenciado pelo poder do Executivo ou pelo poder do indicado ou posteriormente em relação a quem votou. Mas, de qualquer forma... Ou pelo poder da mídia. De qualquer forma, pelo poder da mídia. Mas, de qualquer forma, no caso da cassação de um parlamentar, me parece que o voto aberto até poderia ser adequado. Eu votarei a favor do voto aberto no que se refere à cassação. Mas a escolha de dirigentes de agências reguladoras, por exemplo, quando as reivindicações regionais vão depender das decisões desse agente? Eu não acredito. Não acredito que seja uma medida saneadora. Eu acho que pode ser um equívoco enorme. E o resultado ser exatamente resultado contrário à moralização que se pretende. Eu estou exatamente na mesma posição que V. Exª em relação ao voto aberto ou ao voto secreto. Sou a favor do voto aberto quando o senador atua como juiz. A regra do processo judicial é a publicidade. Quando o senador atua como juiz no julgamento de um dos seus pares no caso de quebra de decoro parlamentar, eu sou favorável ao voto aberto. Votarei a favor do voto aberto. Mas existem circunstâncias, como essas que V. Exª lembrou, e eu acrescentaria no exame do veto também, em que, no meu entender, se impõe o voto secreto para preservar parlamentares da pressão do detentor do Poder Executivo e dos interesses que daí emanam. Senador, é como a época em que você preenchia a cédula e que havia a carreirinha. O primeiro eleitor não colocava a cédula na urna. Ele ficava com a cédula. E daí para frente havia a sequência. O eleitor votava, já recebia a cédula votada, grifada, e ele devolvia a cédula original dele e votava com a cédula do anterior. E quando se perguntavam a esses corruptores do sistema eleitoral por que que eles admitiam essa barbaridade, a resposta era de uma ironia cínica absoluta. Se o voto é secreto, por que que o eleitor precisa saber em quem está votando? Eu acho que o nosso eleitor precisa saber como nós votamos os projetos de lei, as emendas constitucionais, os projetos de resolução, a nossa atividade legislativa, a nossa atividade enquanto juízes, quando julgamos o impeachment do presidente da República, do membro do Supremo Tribunal Federal, quando julgamos a quebra do decoro parlamentar por parte de um senador. Há outras circunstâncias em que o voto secreto, no meu entender, concordando com a vossa excelência, se impõe para resguardar a independência do exercício do mandato parlamentar. Eu vou encerrando por aqui, senhor presidente, lembrando apenas alguns tópicos que foram objeto da percussante análise do ministro José Jorge. A necessidade de se desvincular o orçamento das agências reguladoras do orçamento dos ministérios. Isso cabe a nós no momento da votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Cabe ao Congresso Nacional. E, nesse sentido, foi bem-vinda o alerta do senador José Jorge. Uma outra lembrança do senador diz respeito à publicidade das agências reguladoras. A necessidade de se informar ao público sobre as suas decisões mais importantes e mais relevantes, especialmente aquelas que dizem respeito aos direitos dos usuários dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada. Muitas iniciativas, senhor presidente, que são, pela própria natureza delas, próprias do Poder Executivo. Mas algumas. Penso que esse projeto de resolução, lembrado pelo senador Requião, o projeto, a apreciação do projeto de lei a que me referi, que estabelece o regime jurídico das agências, que dorme na Câmara desde 2004, a necessidade de um exame mais acurado do orçamento das agências, no momento da votação da LDO e também do orçamento, são responsabilidades nossas. Eu penso que fortalecer as agências reguladoras é um dos caminhos para atrair para o investimento de que nós somos tão carentes na área de transportes, de energia, de telecomunicações, atrair investimentos privados, garantindo ao mesmo tempo o direito dos usuários. Muito obrigado.